Me apresentei pra cumprir Meu dever de cidadão Foi lá por sessenta e três Lembrarei pra sempre irmão Eu bem louco pra servir Ser pracinha da nação Aí seria mais homem No pensamento de então Lá no primeiro do vinte Cheguei de manhã bem cedo Era em casa passo fundo Hoje conto sem segredo Fui chegando pro portão Um alvoroço sem medo Lá dentro se é escolhido Quase que a ponta de dedo Lindo toque da alvorada O clarim nos despertava Depois de arrumar a camita Para o rancho nós rumava Entrava em forme na fila Porque a ordem decretava Cada um com seu copito Desjejum preparava Nós chegamos de apaisano Ficam os dias desse jeito Levamos a primeira tosa Todo mundo satisfeito Fiquei com a pinha Lumiando num cadete Bem mal feito Pois cabeça de milico No quartel não põe respeito Foi como um grande rodeio Veio logo a partação Fui o cento e trinta e três Do terceiro pelotão E vieram me perguntando Qual ofício ou profissão Burocrata ou diplomado Ia logo pra sessão Logo aprendemos Entrei em forma Para a primeira instrução Descentido a descansar A segurar o mosquetão A marchar enfileirado Pelo pátio do esquadrão Aquilo mais alinhado Do que teto de leitão Bem logo veio a faxina Que nos mandou o capitão Para tirar grama das pedras Com ferros de rasqueação Uns pintava, outros lavava E todos tinham função Na hora que tocou o rancho Alegrou meu coração Vai uns meses pra passar pronto Sempre embaixo de instrução Desmonta a metralhadora Mexe em sabre e mosquetão Tira serviço na guarda Cavalarissa o plantão Nunca se dorme na hora Nem fica sem munição O índio que vem de fora No quartel sempre se acerta Sabe andar bem a cavalo De madrugada desperta Tira serviço pros outros Quando nos cobre se aperta E se vai pra algum buchincho Ninguém faz a descoberta Já o rapaz da cidade Dizem de papai é filho É macio no caminhar No olhar tem outro brilho Sofre muito na instrução Na marcha até perde o trilho Anda pulando na cela Pede socorro ou lumbilho Boa vida tem compadre No quartel é o cassineiro Não come o resto que sobra Porque já comeu primeiro Fica boleado de gordo Que nem cusco de açougueiro E coitado dominico Que encrenca com o rancheiro Tem cristão que acha bom Lá é tudo padronizado Desde o soldo até o arreio Toda a roupa do soldado Não tem rico, não tem pobre Fica tudo misturado E o que é guapo vive bem Impõe pra ser respeitado Pra ser bom de ser soldado É nunca se envaretar Ser malandro e debochado É melhor do que embravar Levar tudo na esportiva É o jeito de diblar Pois perde quem sai ganhando Na hora que a par de entrar É bom saber que lá dentro O tratamento é surtido Tem os bons, os mais ou menos Os bravos provalecidos Que se aproveita do cargo Para ser obedecido Se o cuera for retovado Fica preso ou é detido Recordo meu comandante Dos sermões que ele pregava Conselhos que não esqueço Que todo mundo escutava Falava às vezes uma hora E a gente só respirava E quem não tinha preparo No solaço desmaiava No esporte fui campeão Pela sessão de comando Com Osvaldo e o da Alpiva O Júlio no meio armando O Pelé jogava a sério E o padeiro mutreteando E o petiço de arqueiro A goleira ia fechando Ganha bem pouco milico O soldo sai descontado Paga o pito, a roupa folga Vai pra algum baile enfeitado Se encostar nalgum carinho E há muito necessitado Quando vem no outro dia A hospida encurtou um bocado Toda noite tem revista E de tarde um boletim Todo mundo interessado Escuta tim por tim-tim Pra ver se cai de serviço Se escapar, que bom pra mim Quarta parte da cadeia Expulsão ou coisa assim Foi abri-la a prontidão De uma canha precisava E prenderam no portão O gularte que levava Três dias dobrei serviço No alojamento cantava Lembrando da namorada Que lá fora me esperava Fui soldado caprichoso A manha farda engomava Meus coturnos engraxados A calça verde frisava No bateu uma continência Até o boné se orgulhava De ver um praça garboso Que civismo transbordava E chegou o dia do dia Do tal de pronto passar Todo o esquadrão em forma Em frente dele marchar No juramento sagrado Uma vida pra lembrar É lasteada soberana Na minha bandeira jurar Ontem, hoje, juro sempre Quando te ver tremular Ou escutar nosso hino A emoção me enciliar Uma lágrima crioula Em minha face rolar É o patriotismo farrado Que está no sangue a pulsar Ponho minha mão no peito Em cima do coração Vejo no verde pampiano Os campos do meu rincão No amarelo vejo ouro No azul céu deste chão No branco paz e progresso Simbolismo da nação Simbolismo da nação Simbolismo da nação